E aí voltei para o Aquari e pensei assim, cara, o Anderson vai me ligar de novo, o proprietário do Tichaleiro vai falar assim, ó João, depois quando voltar as coisas normal a gente conversa, pensei isso, digo, vou me preparar porque eu não vou receber. Sim. Acabou, eu não tenho emprego. Chegou a cogitar de, não, vou sair daqui, mas vou lá para o pai, daí por cada oficina, alguma coisa? Isso, vou lá para o pai, mas não contava com nada, mas o Tichaleiro contava com o Anderson me ligasse para te ver, aí eu vou entrar, porque eu tenho muita gratidão ao pessoal do Tichaleiro ali, o Anderson, o Roger, os administradores, porque eu pensei assim, ele ia me ligar e falar assim, João, depois a gente conversa, volta a conversar, né? Porque para ele era inviável, ter mais uma folha de pagamento ali. Sim, está entrando. Está entrando, então enxugo aqui e aí quando foi dia 5, ele me mandou uma mensagem, a gente vai reduzir o salário, só que a redução do salário dele, cara, dá para você manter muito bem, muito bem, mas vai seguir pagando até onde, até voltar ao normal, porque ninguém sabia de nada. Cara, você ter resumido todo dia 5, estava o Pix na conta, sem trabalhar, sem eu tocar um buy, e aí estava na época da, e eu digo, cara do céu, eles podiam me mandar embora, mas estão me pagando, né? E até então eu falei, antes, eu só não vou fazer esse negócio de comunicado, que eu não gosto muito desse negócio de comunicado, isso é um particular meu, e ele falou assim, não, nem eu gosto, João, nem a gente gosta aqui e tal. É, porque eu digo assim, o comunicado, ele acaba alertando as pessoas que eu estou saindo de algum lugar, alertando as pessoas que algum lugar ficou sem, né? Então mexe, mano. Em algum lugar eu vou, eu estou indo. Em outro lugar eu estou indo e aquele lugar está saindo alguém para eu entrar, né? Então mexe, vamos entrar nas quietas ali, e na época estavam as primeiras lives, assim, estavam aquelas lives, aquelas coisas ali. Ah, sim, era o que tinha para jogar na época. Eu lembro que a primeira live, muito boa, foi o do Rainha Musical, e a segunda foi nossa, que é a live da piscina, que todo mundo conhece. Aham, isso aí. Saltou a live da piscina lá, que ela, fui com umas roupas emprestadas, assim, porque conheci os guris naquela live, pessoalmente. A gente... Caramba, João, ali tu te juntou com a turma. Foi ali que eu conhecia, eu não conhecia, não conhecia ninguém deles pessoalmente, assim, a gente já tinha se cruzado com o Patasso alguma vez, mas nada de... Porque a banda, os guris, eles são muito de boa, assim, eles não são daquela coisa assim, eu digo, ah, vamos ficar junto com as bandas, e não é que eles são desunidos, eles são de boa, são tranquilos, são na deles. Tranquilos, sim. Ali a política do Tio Chaleiro, cara, vamos tocar, e nós, assim, entram para o ônibus e ficamos ali, e às vezes dá a impressão que o Tio Chaleiro não se une, mas não é, é a política de não... de estar ali, não são de estar lá. Às vezes, sim, às vezes a gente vai conversar com alguém, assim, mas não é, eles não são de estar junto, assim, sabe? Claro. Mas como é que eu vou te explicar, achar as palavras certas? Não que seja desunido, não é isso da... Mas vamos fazer o nosso, vamos lá para o ônibus conversar fiado, e vamos ali ficar... É uma simplicidade isso aí. Simplicidade. É uma simplicidade. Estou na minha aqui, se tu chegar, me comentar, vou te tratar bem, se tu não chegar, tranquilo, não tem nada contra a tua pessoa. Exatamente. Cheguei na Laica aí de paraquedas, ô, tudo bom? Prazer, João. E só que eu nunca fiz teste, nada, né? O Roger só me mandou... Olha, eu só falei para o Roger, o outro proprietário, irmão do Anderson, falei, o Roger só me mandou o repertório da banda. Só que aí, uma gravação de baile, alguma coisa, né? Só que baile da onde? Acabou os bailes, ele não tinha gravado nada. Pior. Fui no YouTube, tinha um baile lá em dois vizinhos lá dele. Meio tirei aquilo por cima ali, e o repertório de Santa Maria, que eles tinham gravado quando entraram no Mário, gravaram o Ao Vivo em Santa Maria. Isso. Né? Tirei aquilo dali, foquei ali, bom, vamos lá. Cheguei lá, prazer, João, não sei o que. Fiquei, cheguei ali, sempre ouvindo primeiro, vendo o que estava acontecendo. Eu nunca fui delei dessa coisa, vou meter os peitos, porque... Sim. Não, não, vou. Eu digo assim, o que eu sei fazer é a parte da gauchada. Eu falei assim, da gauchada, se me largar na live pra fazer música gaúcha, eu vou fazer. Né? Do tapicoice, como diz o pai, que as músicas maiores... Do tapicoice, eu vou fazer o que me pediram, né? Sim. Voltei, aquela calça mais injusta e tal. No patácio a gente já usava a calça, né? Sim, sim. Não era normal. E aí... E aquela piscina, eu com aquelas botas apertadas, com medo de cair naquela piscina. Surgiu o tal João Baldessara na live, né? E eu com medo, sempre com medo. Ele passa, o pessoal vai estranhar. E cara, aquela live foi muito forte de audiência, assim, sabe? Muito forte, muito forte. Porque estava em... Cara, eu lembro que momentâneo ele deu mais de 15 mil pessoas assistindo. Simultâneo. 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 Muito, muito forte. Muito forte, sim. E cara, aquela live, assim, a minha rede social, assim... Aí eu vi que o negócio... Ah, a banda é... Né? Eu já sabia a história da banda, com tudo. Mas tipo, cara, mudou-se até a minha rede social, assim, mudou, assim, do nada, assim, sabe? Né? E aí... Comecei, comecei ali. E sempre tocando live. Todo dia, assim, que chegava o Anderson, Pix, do... Empresa, Tchê Chaleira, tal, Pix. Pagamento. Pagamento. Eu já tinha vergonha de receber. Porque eu tava trabalhando com o pai ali, e quando tinha os eventos de live, alguma coisa, eu ia pra Santa Maria. Eu tenho um tio meu que é militar, que mora em Santa Maria. Eu ia pro apartamento dele. Sim. E aí fazia as coisas com as lives, alguma coisa. Começava lá, lá. Gravava uma live aqui, uma live ali. Mas aí eu surti nessa live. Tchau.